Tirar dele 5 pontos cada vez que ele passasse nos medidores que nós vamos botar para medir a grande solução que é isso aqui. Isso aqui é o adesivo com o grão de arroz, é o chip, que tem todos os dados do dono do autovóvel. Esse adesivo tem o número e esse chip dá o dígito do carro onde está esse adesivo do grupo de transporte solidário entre donos de automóvel. Até agora eu fiz medida restritiva, agora vou fazer medida construtiva, ou seja, transformar o carro com o motorista sozinho, que eu chamo de colesterol ruim, no carro lotado de pessoas que tem o automóvel, que eu chamo de colesterol bom. Em 2005, em dezembro de 2005, eu que sou assinante do time, li que houve uma greve, vejam o senhor, no transporte público de Nova York. Ônibus e Samway. O prefeito não deu uma corajosa providência de só deixar em Manhattan entrarem carros lotados. Não houve o tremendo congestionamento que era de se esperar. Então, isso é uma prova que o nosso raciocínio está certo. Então, como é esse transporte solidário? O indivíduo compra esse chip. Tivemos uma reunião, nós e a América Banking, que desenvolveu o software desse sistema, é tudo eletrônico, tudo computadorizado. Tivemos uma reunião de quatro horas com outro saudoso amigo, só sobra eu, gente, o Roberto Carinjela, de São Paulo, então presidente da CET, em 2008, quando houve essa palestra. Depois de quatro horas de conversa, acabou às sete da noite, ele e os três diretores principais da CET de São Paulo, que é a primeira CET feita no Brasil pelo prefeito Figueiredo Ferraz, antes do código passar o trânsito para o município, que é o correto. Quem faz a via, administra. Chegamos a um consenso, inclusive, no preço disso. O preço seria de três reais e, para fazer a medida construtiva e a medida social, porque o trânsito é o terceiro problema social do mundo, pela ONU, só perde para a manutenção da paz e a fome. Então, a gente tem que encarar, primeiro, o problema de trânsito com o problema social. E, arrolado a ele, ver o transporte, porque os problemas de trânsito são apenas o reflexo dos problemas de transporte, da deficiência do transporte. Então, o que é que faz? Como é que ele vai botar, sair, fugir da taxa de congestionamento? Ele vai pagar, por mês, dois reais por dia útil, ou seja, quarenta reais. Menos que uma entrada de cinema para um casal. Com esse pagamento, ele vai criar para cada cem mil carros uma renda de dois bilhões de reais. O Rio tem, por baixo, dois bilhões de automóveis. Vai ter uma renda de quarenta bilhões de reais. Para quê? Para subsidiar o transporte público, cujo preço hoje significa trinta e cinco por cento do assabento do operário. Falam tanto em justiça social e não fazem nada. Então, essa arrecadação, que pode ser atribuída da hora menor, vai criar esse fundo. Para que mais pessoas aderirem, possam aderir a esse transporte solidário, haverá sorteios semanais de cem, duzentos, trezentos ou quatrocentos mil reais para quem está praticando a utilização racionada da via. Essa é a única solução a curto prazo, até que tenhamos transporte público confiável. E dentro de cinquenta e oito e sessenta, residi na cidade de Haia, só usei meu carro para lazer. Eu pegava todo dia o ônibus de sete e vinte e seis e fazia conexão com o trem de oito e dois para ir para Roterdã. Não falhou nunca. Considerando custo e benefício, era muito melhor deixar o carro em casa. Muito bem. Essa é a solução que eu proponho. Ela é viável no Rio de Janeiro. Tem um local para experiência, que é a Barra da Tijuca. Lá são só duzentos mil carros. Só tem duas saídas. É tudo medido por leitores. A América Boca e Doutor, que hoje tem outro nome, deixou de ser muito nacional. Tem lá medidor. Fiz-se medição com isso. Há uma coisa importante. Para quebrar a esperteza do brasileiro, colocar isso no vidro do seu carro, se tirar para botar em outra, deixa de funcionar. É a segurança que a América Boca e Doutor dá. Então, expectativa de diminuição de tráfego. 50% a 80%. Tem que ser provado. Tem que ser visto. Então, me venho com a pergunta, graças ao nosso complexo de vira-latas, em que país isso existe. Não existe país nenhum. A Inglaterra apenas tentou fazer, porque tem transporte, mas o transporte solidário é brasileiro. É da minha cabeça. De maneira que isso, eu boto para ser julgado pelo Clube de Engenharia, se achar que vale a pena, me ajudar a tentar vencer essa barreira intransponível que eu encontro em São Paulo e no Rio de Janeiro. Como incentivo ao meu projeto, a palavra de José Milena, que eu mandei para ele, disse, adorei. Mas não fez nada para me ajudar e plantar isso. termino esse apelo com uma frase fantástica do Constantino do Occiedes. Com razão, o sonho é o meu lema. Sempre foi meu lema. O sonho quer dizer a fantasia, a imaginação, a intuição. A razão, a matemática, a estatística e tudo que possa tornar o sonho realidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou à disposição de tirar dúvidas e rebater. Com outro abraço, Sérgio. Estamos abertos. Pode ir. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Não, é porque como está sendo gravado, a gente usa aqui fazer o microfone. Boa noite, meu nome é Licínio. Eu sou do Fórum de Mobilidade Urbana, que a gente se reúne aqui no Clube de Engenharia toda sexta-feira. Então, todos os convidados são entidades, são associações, pessoas. Toda sexta-feira, às seis horas da tarde, a gente vem aqui para discutir a mobilidade urbana, tratando de tudo. Sou também da Associação de Botafogo. Sou morador de Botafogo. E, nas horas vagas, entre aspas, que a militância sempre permite o trabalho em engenharia e estrutura metálica. Professor Celso, a questão de... Hoje tem uma notícia no jornal que é mais desanimadora ainda do que tudo isso que o senhor falou. Em 2050, nós vamos ter dois carros por habitante no Brasil. É ótimo. Nós vamos ter uma grande garagem, então, né? Porque eu te costumo dizer que nós vamos ter um dia que vai ter engarrafamento final. Esse engarrafamento final vai ser assim, todos os carros vão ficar parados, nunca mais ninguém vai se mexer de carro, e a gente vai se referir a isso como um grande engarrafamento final. Mas, enquanto isso, se a gente está vendo investimentos absurdos, como a Transbrasil, que está sendo tentada a fazer pelo nosso prefeito, e gastar um bilhão e meio para botar o ônibus ligando a estação de trem de Deodoro com a estação de trem da Central, que você poderia fazer com 28 minutos, com os trilhos que já existem, apenas dar uma melhorada. Então, nós estamos numa cidade de opção sobre pneus. Não falo nem do carro, eu já acho que a questão do transporte público está sendo muito mal cuidada, porque está se priorizando o ônibus, fazendo um monte de coisa errada, não há integração físico-tarifária, a questão é muito mais séria, talvez até o automóvel. É efeito transporte. É efeito transporte. E os governantes que se aliam a ela. E nós temos absurdos aqui, nós estamos fazendo o metrô de uma forma esquisita, para dizer o mínimo, e na hora que você vai pressionar a supervia ou a metrô Rio, o escritório que atende a isso é da mulher do ex-governador, que foi a primeira pessoa citada pelo Pesão pode ser eleita depois de escondê-lo na campanha inteira. Tenho tido reuniões até na Secretaria de Transporte para discutir isso, mas a questão que está sendo é estamos fazendo o metrô muito devagarzinho e não está se fazendo, está se estudando linhas como Uruguai, Meia, que não está no PDTU, mas está no PDTU da empresa de concessionária de metrô, porque ela quer concorrer com a supervia. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre essa opção trilho e pneu que a gente está sendo usado aqui no Rio. E a questão de automóvel, eu acho que é óbvio que a gente não pode usar, fazer como eu mesmo fiz aqui agora, que eu tinha um autocuplo a minha, se eu vim de carro, mas parei no estacionamento que custa 20 reais, estou aqui e depois fui embora. Vim sozinho no meu carro. Eu volto a dizer que a solução é o transporte público. Transporte público sob trígio, de preferência, abaixo da terra, como o Londres tem, sempre ao vento. Eu costumo, quando podia, agora até cinco anos eu não vou. Tenho até neta morando lá. Vou sempre ao longo de aprender com eles. O problema é tirar o carro. Com um só. Com um só. Vamos botar mais pessoas e menos carros circulando. Porque o problema principal não é isso aqui. Nós estamos vivendo em Auschwitz. E isso é fruto, primeiro, do congestionamento. Segundo, anda e para. Todas vezes você para o carro e acelera de novo, joga o CO2 para fora. Então, o que eu estou propondo, é enquanto não temos o transporte público, que é o nosso desejo, a gente que viaja sabe que lá fora não se usa o carro para trabalho. É tirar uma maneira construtiva, sem prejudicar a indústria automobilística. O senhor acha que vai... Aliás, as provisões são essas mesmo. Ele vai crescer. Ele tem que crescer, senão o Brasil afunda mais do que já está afundando. Mas a esperança nossa é a única coisa que falta, que resta ainda. Então, aqui está. Segundo a USP, serão 256 mil mortes, Rio e São Paulo, em 2030, pela poluição. Então, a gente diminuiu essa poluição corajosamente, incentivando o uso do transporte solidário, controlado pelo chip, não é voluntário. Ele tem que fazer. Senão ele vai pagar 120 reais por dia na taxa de constitucional. E podia piorar, podia tirar os pontos da carteira dele, mas aí já é mais difícil enquadrar a lei. Mas criar uma taxa... Agora, quem vai fazer um prefeito, qualquer um prefeito, fazer isso, é difícil. É a mesma coisa que tirar, botar o Guilho na união do gato. É muito difícil. Muito difícil porque eles são imediatistas, eles querem voto. E os remédios para o trânsito, eu costumo dizer que o trânsito deteriorado, os dentes deteriorados, são muito parecidos. Quanto pior a determinação, mais doloroso é o tratamento. obrigado pela sua intervenção. Luiz Carneiro? O cara foi. Deleva. Boa noite, comandante. Parabéns aí pela palestra. Vou aproveitar o cancho sobre mobilidade. Apenas um comentário, se o senhor quer somar. O governo do Estado, do tocante ao transporte de trilho, ao invés de construir o que era previsto no projeto alemão, da linha 2, ligando estácia a carioca, resolveu fazer uma linha 1A, que é uma ponte safena, passando por dentro das oficinas e, com isso, provocando um cruzamento de linha na central do Brasil. O railway, que era previsto por 90 segundos, cada trem, tem que ter uma espera na linha 1 para poder passar. E também a manobra na pavula. O trem que vem da pavula tem que manobrar em Botafogo também, os trens da linha 1 têm que parar. Esse railway hoje, são quatro minutos e meio devido a essa linha 1A. Então, não sei por que o governo do Rio de Janeiro não dá prioridade à ligação Estácio-Carioca, que permitiria os trens circulares, tanto na linha 1 quanto na linha 2, com cada 90 segundos. E uma... Na linha 1, que o senhor participou da primeira reunião no Batistaca, lá que o senhor estava presente no escritório, aquela linha 1, ela era prevista construir e fazer a ligação Sã Espenha até a Nossa Senhora da Paz. O governo do estadual rebatizou a linha 1, que ele tinha que construir, até a Nossa Senhora da Paz com linha 4. E mudou o traçado da linha 4. Então, na nossa opinião, o governo está fazendo o que é melhor para ele, não para a população. Na parte, vou finalizar agora, na parte da Prefeitura, a preferência dada ao rolamento, ao VLT, ao BRT, só tem uma vantagem, estar preservando a faixa para no futuro ele poder eletrificar. porque também, isso aí, só essa vantagem, porque teria que ser um transporte movido à energia elétrica que também combateria a proleição. Eu gostaria que o senhor desse a minha opinião a respeito. Muito obrigado, querido. Eu fico muito satisfeito de todas essas observações sobre o transporte, da dificuldade que a gente tem em ter o transporte de íngue para deixar o carro em casa. a gente tem que atacar paralelamente para você deixar o carro em casa. E só atacando o bolso. E, por outro lado, premiando. A gente joga até em chapa de automóvel, porque que não vai fazer o transporte solidário. há uma coisa importante. Essa restrição só funciona no horário de pico e para sair do bairro. Hoje de manhã, o sujeito não pode andar sozinho, senão paga a taxa de congestionamento, que é quando a maior carga de automóvel. Hoje eu assisto, eu moro na barra, a saída da barra está mais fácil do que a entrada. e eles continuam com a mão no contra-fuxo para sair da barra, prejudicando quem vai para a barra, porque hoje a barra é um conglomerado de shoppings também. Agora, o senhor liguei aqui, citou, embora devam saber, há uma influência terrível nesse projeto de transporte do Rio de Janeiro. É o lobby dos ônibus. Eles se matam entre si para disputar a liga. Mataram o presidente fazer ele para a galera com oito tiros. Então, essa gente conseguiu botar o BRT. Então, é muito difícil sem criar um órgão autônomão ao governo planejando como um todo o sistema de transporte do Rio de Janeiro. Eu estou incluindo barca, trem, metrô, ônibus, tudo. Se não houver independente, independente mesmo para fazer isso,